e aí galera beleza aqui de novo fazer um videozinho curtinho a minha latinha de red bull na antena do px está aqui e é isso aí tem que dar uma arrumada para fazer uma arrumação do caminhão a cestinha de lixo está cheia de latinha, pacote de biscoito a televisão ali qualificada vou mostrar a cama aqui atrás não é que está uma zona vocês vão até pensar mal de mim que Deus me está muito bagunçado muita bagunça mas é isso aí eu ia falar com vocês o seguinte a estrada não é fácil não viu meu sapinho sapo cururu no adesivo cajal no pátio de calcário da samarco samarco mineração deixa eu fechar o vidro aqui encostou o caminhão barulhento do meu lado e aí galera a estrada não é fácil não cara a estrada não é fácil não dá muito sono na gente estou aqui com um sono ferrado não consegui dormir essa noite mas vou ter que dormir agora vou ter que dormir agora mas também é o seguinte manter a gente ligado e manter a gente acessa na rodagem aí tem uma coisa que não pode faltar caminhoneiro na estrada é pó não pode faltar pó a verdade é essa entendeu então eu tenho sou viciado do pó eu tenho meu pó aqui entendeu guardado não pode faltar tinha acabado aí aí eu comprei de novo comprei até de uma marca diferente comprei esse pó de café aqui pedra azul não sei se é bom não mas vou fazer um café qualificado aí porque sem o pó de café é difícil em se manter acordado na estrada aí então galera ó vou experimentar depois eu falo se é bom ou não tá grande abraço para todo mundo aí vamos que vamos eu vou para a cozinha agora beleza grande abraço para todo mundo aí dá um joinha vamos qualificar o canal aí grande abraço para todos e aí e aí